Começam hoje e vão até 21 de maio as inscrições para o Enem 2022. A possibilidade de pagamento por meio do PIX é uma das novidades da edição deste ano. Rafael estuda há três anos para o Enem. O sonho dele é cursar medicina e está confiante de que vai alcançar um bom resultado em 2022. Tem sido uma jornada muito árdua, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante porque eu tenho enriquecido meus conhecimentos bastante e me sinto muito preparado para fazer essa prova. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 começam nesta terça-feira e vão até o dia 21 de maio. Para se inscrever, basta acessar a página do participante. Depois é só pagar a taxa no valor de R$ 85. As provas na versão impressa e digital serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Essa edição tem uma grande novidade, que conquistamos pensando em vocês para facilitar o acesso ao exame. Pela primeira vez, será possível utilizar o PIX, ou cartão de crédito, para o pagamento da taxa. Dessa forma, esperamos propiciar mais conforto e praticidade a vocês, participantes do Enem. Para Mariana Belfort, estudante do terceiro ano do ensino médio, que também sonha em ser médica, as novas opções vão facilitar a inscrição e beneficiar os estudantes. Eu achei muito interessante o INEP ter mantido o valor da matrícula em relação ao ano passado, para as pessoas conseguirem fazer o Enem. Além do fato de que eles também aumentaram os métodos de pagamento, o que dá uma maior acessibilidade às pessoas a conseguirem pagar, fazer a matrícula e fazer a prova para passar na universidade no final do ano. Outra novidade este ano é que no dia da aplicação da prova, serão aceitos alguns documentos digitais para a identificação do estudante, como o e-título, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação e o RG Digital. Mas atenção, os documentos digitais só serão aceitos se forem apresentados em aplicativos oficiais, e não como captura de tela no celular. Pois é, e as notas do Enem podem ser usadas para acesso ao SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e ao ProUni, o Programa Universidade para Todos. Com elas, os estudantes ainda podem participar do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As notas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior em Portugal.